Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e a essa série especial de projetos para o dia dos namorados, que infelizmente está chegando ao fim. Hoje é o último dia dessa série especial que aconteceu agora no comecinho do mês de junho. E para fechar essa série especial, eu trago hoje mais um modelo de cartão interativo, que eu farei utilizando duas folhas a quatro. E uma delas, na horizontal, eu vou vincar a quatro polegadas e três oitavos, que corresponde a mais ou menos onze centímetros ponto um. E a partir desse vinco, o restante do papel eu vou dividir em três partes iguais, deixando uma pequena dobra aqui na parte final para servir como orelhinha. O segundo vinco será a seis polegadas e cinco oitavos, ou dezesseis ponto oito centímetros. O terceiro vinco será a oito polegadas e sete oitavos, ou vinte e dois pontos seis centímetros. E então, somando mais cinco pontos sete centímetros, eu farei o último vinco, que será a onze polegadas e um oitavo. Vai ficar sobrando essa pequena dobrinha, essa pequena lapela de mais ou menos um ponto quatro centímetros. Criando, então, esses vincos, sendo três deles divididos a cinco ponto sete centímetros, eu vou fazer agora o recorte da parte vertical do meu cartão. Vou decidir mais ou menos o tamanho da minha base em seis polegadas e meia, que dá mais ou menos dezesseis centímetros e meio. Mas vocês decidem o tamanho do cartão que vocês quiserem. Feito isso, agora eu vou fazer algumas marcações, a começar desse primeiro vinco aqui, que eu vou marcar um centímetro à direita. Agora, na parte final da página da folha, na margem direita, eu vou marcar quatro centímetros aqui do final. E no último vinco, eu vou marcar cinco centímetros. Isso vai me gerar uma linha oblíqua, que eu farei o recorte, nesse sentido, pra que eu deixe o papel na diagonal. Então, é só agora, com a ajuda da refiladora, unir todas essas marcações e eu terei esse corte nessa base do meu cartão. E todo esse processo, com todas as marcações, eu faço o mesmo em uma segunda folha. Agora, eu vou reforçar os vincos, as dobras, com a ajuda da dobradeira, dobrando cada um desses vincos, pra obter uma sanfona. De forma que eu consiga criar uma certa abertura no meu cartão. Faço isso na outro lado do cartão, e antes de colá-lo, eu vou decorar essa parte da linha oblíqua. Que vocês podem fazer com uma refiladora, estilizada com uma tesoura artesanal, ou com furadores de borda, como esses que eu tô utilizando. Eu escolhi esses dois modelinhos, esse de bolinha, que eu vou fazer ao longo de toda a linha diagonal. E o de coração, eu vou fazer na pequena abinha que eu deixei de sobra, pra servir como um puxador do cartão. Se você não sabe, ou tem alguma dúvida sobre como utilizar esse tipo de furador, vou deixar agora aparecendo nos cards. E na descrição do vídeo, um vídeo onde eu mostro como utilizar esses furadores de borda contínua. Agora eu faço a decoração do outro lado da página, com os mesmos furadores. Porém, eu acabo errando na ordem em que eu comecei a furar. Mas no final, acabou dando certo. Concluída essa parte da decoração, eu reforço os vincos antes de colar um painel sobre o outro. Pra fazer a colagem, eu me certifico de que esteja bem alinhado essa parte da frente do cartão, pra que eu consiga uma abertura e um fechamento de forma adequada. Eu confiro algumas vezes, alinhando bem o cartão, e ajudo nesse alinhamento, colando provisoriamente um pedaço de fita crepe na frente, pra segurar as abas, e só então eu abro o fundo pra colar uma base sobre a outra. Auxilio a colagem com a ajuda da dobradeira, e só então eu removo a fita crepe da frente, e eis o resultado final da abertura do meu cartão. Continuo auxiliando na colagem com a dobradeira, testo mais uma vez, e agora eu vou partir pra decoração. Eu fiz uns recortes com pedaços de papel, pra que eu possa colar nesses intervalos entre o papel de base e o recorte do furador. Todos os papéis eu fiz um sombreado com a ajuda de um chalk, uma cor rosa, e agora é só passar cola e sair colando em todos esses detalhes, tanto na frente, quanto no verso do cartão. E uma sugestão que eu dou aqui pra parte interna do cartão, eu tô colando apenas os mesmos retalhos que eu colei na frente. Mas nessa parte, vocês podem construir bolsinhos pra enviar mimos, pra inserir fotografias, inserir mini tags, enfim, a criatividade é que vai mandar nessa hora, bem como a finalidade e o tema do projeto que vocês vão construir com base nesse modelo. Aqui nessa parte, onde geralmente a gente escreve a mensagem, eu vou colar um recorte de uma faquinha no papel branco pra facilitar na hora da escrita. Nesse momento, vocês também podem substituir por uma fotografia ou construir um mini álbum aqui nessa parte interna. Pra continuar com a decoração, eu fiz alguns recortes em papéis perolizados em dois tons de rosa, com um furador com esse coração bem delicado da Tokkri. Vou colar um sobre o outro, de forma intercalada, em alguns pontos específicos do recorte feito pelo furador de borda que eu utilizei. Ele é um furador, faz algumas ondas de bolinhas, então em cada vale deixado por essas ondas, eu tô colando um par de corações, de forma a ornamentar ainda mais a borda do meu projeto. Eu faço isso dos dois lados do cartão e depois eu abro pra que eu possa colar na parte do verso e assim dar um melhor acabamento pra esse detalhe que eu tô inserindo dos corações. E no final eu terei este resultado. Esse resultado é que irá produzir esse efeito de ondas de corações. Como esse cartão, ele tem uma certa abertura, eu vou criar uma belly band com um pedaço de papel vegetal, onde eu colei nas pontas um pedaço de fita dupla face pra auxiliar na colagem. Removo o liner de proteção e colo um sobre o outro, deixando uma certa folga de alguns milímetros pra que eu possa inserir e tirar a belly band com facilidade. Pra fazer a decoração e esconder essa remenda da cola da fita dupla face, eu fiz esse arranjo com uma faquinha de corte e um lacinho. No final de tudo, eu decido acrescentar mais alguns corações na parte de cima do cartão pra que fique um pouco mais equilibrado. Então, eu repito o processo de colar uma duplinha de corações com papéis perulizados diferentes e repetir o processo na parte do verso pra ornamentar melhor e dar o melhor acabamento ao projeto. Uma vez finalizada a decoração e acrescentado todos os detalhes, ficou assim finalizado esse projeto, é só a gente remover a belly band, segurar pelas abinhas externas e abrir revelando a surpresa interna com a mensagem, fotografias, mimos, surpresas em cada uma dessas abinhas aqui. E a interatividade dele é que mais diverte que você pode abrir e fechar em forma de sanfoninha com muita facilidade. Daí então é só você fechar, inserir a lapela e tá pronto mais um presentinho pra esse dia dos namorados. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, dessa sugestão de presente que seja útil pras suas criações. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu recadinho e de compartilhar nas suas redes sociais. Mais uma vez, gratidão a todos pela companhia ao longo de toda essa série, obrigada por todo o carinho e eu vejo vocês no próximo vídeo. Lijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho! Lijocas coloridas no coração de todos, gente.